Recordo com saudade Seus encantos, mercedita, perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe numa tarde Hoje só restou saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração Música Que doce encanto tiene tu recuerdo, mercedita Aromada florecita Amor meu amor de uma vez A conheci num campo muito longe numa tarde E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé Com muita fé Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração Obrigado, Luz Castilho Obrigado, Luz Castilho Obrigado.